Game Over Galera, eu vou mostrar pra vocês duas técnicas bem bacanas pro pessoal não saber que você tá, por exemplo, ou dormindo ou no banheiro quando te liga então você vai tendo telefone e não quer que a pessoa saiba eu tenho duas técnicas que eu uso sempre, mas eu vou falar a técnica pra você porque vocês são uns caras gente boa, dá uma olhada A primeira dica bem bacana é o seguinte Digamos que você esteja dormindo Tá, você tá aqui deitado, tranquilo, dormindo, beleza, dormindo a noite inteira De repente, alguém te liga e você pega o celular e fala Nossa, quem será? Fala, vixe, não queria que essa pessoa, não quero que essa pessoa saiba que eu tô dormindo O que que eu faço? É simples, cara, só você pegar, antes de atender, faz rapidinho assim, ó Se você não conseguir, só faz um tom agudo E daí suas cordas vocais vão vibrar bastante e vai melhorar um pouco sua voz Vai ficar aquela voz tipo Olá, tudo bom? E outra coisa é você falar um pouco alto, tipo Alô, opa, tudo bom? Isso aqui é falar meio empolgado que ajuda O pessoal não saber que você tá dormindo E a melhor dica é a seguinte, ó Quando você estiver com seu celular no banheiro Você pega, tranquilo Você tá ali, né Tá jogando, seu joguinho Tranquilo Banheiro De repente alguém ligou Você fala, ai, ai Eu tenho que atender, não posso deixar de atender Eu tô no banheiro Eu vou perceber que eu tô no banheiro O que que você faz, cara? Deixa eu te mostrar Uma tática infalível Eu testei essa semana, deu muito certo, ó Você, rapidamente Pega uma toalha Joga em cima da cabeça E Continua falando aqui E atende E não fala tão alto pra não reverberar tanto Então você fala, ó Alô Opa Beleza Então O problema do banheiro É porque ele reverbera Ou seja A sua Fica tudo descabelado A sua voz bate na parede E volta Bate, 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 volta E fica aquele Uou Ué, ó Uou Então E com a toalha não acontece isso Porque A sua voz bate na toalha E fica na toalha Sensacional, né Uma dica Extremamente Útil Para você Tchau Tchau Game over.